E vai ser um marco pro DCU também, um marco, galera. Esse é o filme que vai fechar de vez a história do antigo universo DC do Zack Snyder. E aí vai rebutar pra recomeçar um novo universo DC do James Gunn. Só isso aí, pra mim, é um evento e tanto. E a gente sabe, quem acompanha os quadrinhos sabe que DC rebutando o universo é o que a DC mais faz de melhor, né? Se a DC fizer tão bem como ela faz nos quadrinhos, fizer no cinema um reboot, vai ser espetacular, já te garanto. E isso explica porque esse filme vai trazer de volta o início do DCU do Snyder. Lá naquele começo épico do Zod, né, em Homem de Aço. Inclusive, uma das cenas do trailer me pareceu muito o Barry relembrando como é que tava nesse momento. Sim, ele tava em Metropolis, com aquele traje caseiro ainda, usando capacete de bike, tava lá salvando o pessoal. É um reticom, mas é maneiro, né? Claro que ele também pode ser o Flash do universo do Flashpoint. E depois de ganhar os poderes, a gente vai ver como é que vai ser no filme. O certo é que esse traje caseiro aí vai ter muito bonequinho cosplay, igual o traje caseiro do Homem-Aran e de volta ao lar. E eu acho que o maior diferencial desse trailer é que ele finalmente mostrou o Barry do Flashpoint sendo o vilão do filme. Ele tá discutindo com o Barry que a gente conhece. Tá antagonizando ele ali, entende? A gente já tinha teorizado isso e não deu outra, né? Mas tava muito óbvio. Pelo que a gente já sabe de vazamento de boneco, tudo leva a crer que o Barry, né, do Flashpoint, vai voltar tanto no tempo tentando consertar essa cagada toda, e aí com isso ele vai acabar virando o Dark Flash, ficando coberto por uma crosta preta. É interessante que nenhum trailer mostrou ele como o Dark Flash ainda. Isso me faz pensar que eles devem estar escondendo muitas surpresas pro filme. E assim, eu tô cada vez com mais expectativas de que vai ser um épico no cinema. Pode escrever, eu acho que vai ser épico, cara. Tchau, tchau.